Emissão especial a partir da Montra da Loja Maria Arruda neste fim de semana que antecede o dia de São Valentim, o dia dos namorados. Como te chamas? Peixim Peré? Mas isso não é um nome? Pois não, mas fez-te sorrir, não o fez? Acho que os adultos levam a vida demasiado a sério. O grande objetivo da vida é rir, pelo menos o meu. Os adultos não entendem muito bem esta minha maneira de ver a vida. Dizem que é, é esta a palavra que eles usam, inconsequente. No outro dia ia ver ao dicionário o que queria dizer, mas pelo caminho encontrei o Zé Pedro e ficámos os dois a brincar. Foi uma tarde de grande risota. Ele escondeu-se na casa da avó dele, a senhora Ivone, e quando demos por nós, já estávamos os três a procurar-me-nos uns aos outros. A vida é tão simples. Basta procurar-me-nos uns aos outros para sermos felizes, não é? És um bocado escaganifobético. O que quer isso dizer? Não sei, mas fez-te sorrir, não fez? E é assim que começa uma das obras que estamos a promover esta tarde, a obra do Pedro Chagas Freitas, A Raridade das Coisas Banais. E este é o livro que corresponde ao segundo prémio do passatempo do desafio que estamos a lançar esta tarde e que é uma oferta da Papelaria Relíquia. Cristina, boa tarde. Obrigada por mais uma vez ter juntado a nós nestas nossas emissões especiais a partir da Montra. A Papelaria Relíquia oferece então o segundo prémio a este desafio desta tarde, não é? Das dedicatórias. Sim, é verdade. E muito obrigada pelo convite. E pegando no saber procurar-nos, Daniel... Procurar-me-nos. Uns aos outros. Uns aos outros. Muito bem. Olha, pegando por aí, acho que o dia dos namorados também pode ser visto como se... De outra forma, não apenas pelo casal, mas pode ser também passado em família. Por exemplo, eu vou passar com os meus pais e com os meus sogros. Portanto, o dia dos namorados é passado a sete. Muito bem. E também é importante passar essa mensagem à família, porque a família é importante. É importante termos o apoio, é importante saber apoiar os que nos estão próximos e os que precisam de nós. Portanto, pegando aí nessa palavrinha, é muito, muito importante. E cada vez mais, nesta sociedade em que nós estamos, procurar ajudar-nos, entre ajuda. Não só como casal, mas sair para fora. Lá está. Envolver os outros. Um grande beijinho, Cristina. Muito obrigada pelo apoio a esta nossa iniciativa com a oferta destes livros. Aliás, durante esta tarde, se não quiser efetivamente fazer a dedicatória, passe por cá, porque também temos alguns exemplares que pode levar, que pode comprar, do Pedro Chagas Freitas, A Raridade das Coisas Banais. E também o livro de Raul Minhalma, como se fosse a primeira vez neste caso, uma história que parte do quanto uma relação muda depois de um casal ter tido filhos, ter tido um filho pela primeira vez. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Muito obrigada também. E um feliz dia de São Valentim.